Pra quem não me conhece, quem não conhece o MC Rodolfinho, meu nome Rodolfo Martins Costa, 19 anos, criado e nascido na cidade de Osasco, Zona Oeste, São Paulo. Pra todos, vida louca! Acho da hora só pra dançar com as minas. O bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca! Saindo da escola, eu e os moleque na roda assim, na viela lá de frente. Aí veio uma ideia, ai meu Deus, como é bom ser vida louca! Falei, moleque, tchau, como pra casa, fui e escrevi e deu certo aí. Graças a Deus! Sempre gostava de música na escola, lá pela quarta série. Era o batuque na carteira fazendo rima. Começou assim, com o batuque, e agora tá no funk aí, do jeito que tá. Primeiro eu monto a melodia da música na minha cabeça, aí depois vou escrevendo. Pessoal me ajudando, meu pai na sala. É, aí varia, tipo, às vezes começa pelo refrão, às vezes não. Na outra semana já fomos no estúdio, jogamos a voz e tá aí hoje. Não era muito minha realidade, né? Mas graças a Deus agora nós estamos alcançando bastante das coisas que aparecem no videoclipe. E é isso aí, ó, um negócio que a gente gosta, né, mano? Os carros, assim, as paradas da hora nervosa. Foi depois do clipe aí que começou todo mundo mandar no Facebook, aí mandava no Twitter, bombando. Tipo, antes eu já tinha, né, uns fãs que eu fazia as músicas, mas não era videoclipe. Aí tinha um pessoalzinho ali no bairro, na cidade. Só que depois o clipe que se expandiu aí, graças a Deus, hoje o Brasil todo, tamo fazendo show pra tudo que é lado. É, então tá, tipo, mais ou menos a cara dos gringos, né, um pouco. Só que eu quero fazer, tipo, um estilo mais brasileiro mesmo. Rap sertanejo, um rap internacional e um sertanejo. Às vezes um samba e o rap nacional também. Quero deixar um beijão aí pra todos os fãs que acompanham o meu trabalho. Sem vocês eu não era nada. Beijão pra todas as rodolfinhas lá do Twitter. Tomando um beat aí. Isso aqui é pra todas as novinhas que quando tá perto do pai é de um jeito, quando tá longe é de outro. Tamo junto. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Tchau, 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 tchau.